Armadilha? Não, pelo contrário. Eu tô sentindo... Harmonia. Eita! Precisa de luvas, Zane? Ah, ótimo. Wu ensinou vocês sobre equilíbrio interior, não foi? Acho que posso ter alcançado o equilíbrio interior. Eu acredito que posso usar o Benjitsu agora. Consegue sentir o mal escondido por Benjitsu? Tô sentindo você. Valeu! Isso foi insano, Zane! Conseguiu seu espendiço! Bah, já fiz genotes. Ei, e eu? Não consigo chegar lá. Voltarei até você, pai. Se tiver sorte. Outra cachoeira. Claro que é bonita. Muito sinistro. Ainda bem me pegar? Boa, Zane! Correção. Eu acho que você quis dizer congelar. Ha, ha, ha. A gente tem que fazer isso funcionar. Tá bem detonado. Dá pra usar isso pra construir algo. O que foi isso? O que está acontecendo lá em cima? Ok. Agora sim. Bom, já era a hora. Se fossem meus generais, já teria despedido todos. Tá funcionando. Funcionou. Viu, Laloide? Você precisa de mim. ou de um saco de areia. Ou de um saco de areia? Ei, não responda. Ei, todo mundo viu isso? Vocês sabem, eu não fico com medo, mas talvez o Garminho tenha razão sobre esse lugar. E aí, olha a hora. Acha que é realmente um abismo sem fim? Eu não pretendo descobrir. Vejam, os ossos. Não é nada demais pra gente, ninjas. Preparem-se. Eu amo os ossos que fazem quando se despedaçam. Analisando o mundo dos esqueletos. Ah, então eu só vou acordar aqui? Se aprecem, tá bom? Sim. Essas parecem seguras. Eu amo fazer isso. Pronto, me levantem. Eu deveria agradecer, mas não quero. Pronto, abaixo. Belo Espinditsu. Se o Mestre Wu estivesse aqui, eu perguntaria sobre quando terei meus poderes de Espinditsu. Ótimo trabalho, ninjas. Funcionou? É claro que sim. Eu me envolvi. Cuidado, emboscada. Boa sorte pra se recompor. Aqui! E aí? Vá vem lá? OK. Fiquem juntos, ninjas. Devemos abrir isso? Eu vou dizer uma grande... sim. Tomara que isso não seja importante. Escorregadio, quem diria, né? Podemos fazer isso. Só temos que lembrar de tudo que o Mestre Wu ensinou. Tchau. Tchau. Garmadão faz o resto sozinho. Tchau. 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 Agora podemos ir de novo? Então, apesar de eu odiar ficar ao lado da pessoa mais malvada que já existiu Você é muito gentil Mas eu tô recebendo uma vibração muito ruim aqui também Beleza, podemos lidar com tudo que este lugar lançar contra nós Então você também descobriu o seu poder espindício? Eu vou ficar quieto agora Ai cara, esperava que eu fosse o próximo Vamos lá, a gente vai superar isso Eu vou ficar quieto agora